Comigo aqui, porque olha só, comérciantes e comunidade em geral participam de uma reunião para discutir os problemas e soluções da Avenida Tocantins em Itacoaralto. Acompanhe na tela. Desta vez, a temática da reunião foi a requalificação da Avenida Tocantins em Itacoaralto, uma demanda antiga da cidade. Todos, né, da Avenida Tocantins, o principal motivo hoje é o estreitamento da pista, que são duas ciclovias, né, colocaram duas floreiras, que realmente nunca funcionou, tá, e os cruzamentos, né, os cruzamentos, antes nós tínhamos seis cruzamentos ao longo da Avenida. Hoje nós temos dois em lugares totalmente que não dá para fazer um contorno, tá, e é isso que faz com que o cliente dificulta para vir até a loja da gente. A ação é uma promoção da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas e reuniu representantes do comércio da Avenida Tocantins e a comunidade em geral. Como o município está em fase de discussão dos problemas da Avenida Tocantins e seu entorno, e a maioria deles diz respeito a questões viárias, nós aproveitamos a oportunidade e estamos discutindo especificamente a Avenida Tocantins e o entorno, que é grande parte de Itacoaralto. E durante a reunião foram listados por cada um dos presentes os problemas, as potencialidades e as possíveis soluções que serão estudadas e incluídas em um plano de requalificação da Avenida Tocantins. Dessa oficina a gente espera que saiam propostas vindas da comunidade, né, os problemas a gente sabe quais são, mas eles estão reiterando os problemas, apresentando as potencialidades e as soluções que eles almejam. Depois disso, nós vamos tabular tudo isso e vamos analisar tecnicamente, ver o que é possível implantar, o que não é, o que cabe, o que não cabe para a Avenida e o entorno. As reuniões que estão acontecendo fazem parte das etapas do Plano de Mobilidade de Palmas, o Plan MOB, e tem como objetivo guiar as tomadas de decisões em relação à mobilidade da cidade. Tá aí, né, parabéns a todos os envolvidos, inclusive eu estava em Itacoaralto, né, e semana passada, né, estava lá em Itacoaralto e já anunciando, né, mobilizando com os carros de som, né, sobre esta reunião. Parabéns a todos os envolvidos aí que estão lutando por um Itacoaralto melhor. Olha!